E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no canal e hoje galera, hoje nesse dia completamos mais de 100 inscritos. Eu estou muito, mas muito feliz. E como eu havia prometido, vou fazer o sorteio do jogo The Sims 3. Bem, este vídeo vai ser direcionado a este sorteio, pessoal. Mas antes de falar do sorteio, eu queria fazer uma pequena homenagem. Uma homenagem singela mesmo aqui aos meus inscritos. Aqui não tem o nome dos 100 primeiros inscritos, porque o youtuber demora um pouco para passar essas informações para nós. Mas o que eu tenho a dizer é que esses 100 primeiros inscritos são muito, mas muito especial para o canal, pessoal. Porque são os primeiros inscritos do canal e vai estar desde o começo do canal. Bem, como vocês podem ver, eu já tenho 107 inscritos. Bem galera, vamos lá. Vamos falar um pouco dos sorteios. Sim, sorteios. O primeiro sorteio será do jogo GTA San Andreas e o segundo sorteio será do jogo The Sims 3. Eu deixei na descrição e falei também que eu iria sortear o GTA San Andreas e o The Sims 3. Não sei se todos viram e logo eu já estou falando aqui. Quanto serão os sorteios? O sorteio será na data do dia 14 de junho de 2015. Estes dias vai ser no sábado, às 19 horas do horário de Brasília. Quem irá participar do sorteio? Todos os inscritos até o dia 13 de junho de 2015, pessoal. Mesmo porque eu havia falado que quando completasse os 100 primeiros inscritos eu iria fazer o sorteio. Não que os 100 iriam participar do sorteio. E sim todos. Como será o sorteio? Eu vou sortear dois nomes. O primeiro sorteado irá ganhar o jogo GTA San Andreas e o segundo sorteado ganhará o jogo The Sims 3. Para isso eu vou utilizar o programa chamado Sorteio Nomes. Aqui eu queria agradecer ao meu amigo Total, Total War. Que o canal dele está na descrição. Então seria interessante que vocês fossem lá ver também. Ele faz vídeo muito, muito bom mesmo. O sorteio irá acontecer em uma live do canal BR Camp Game. Sim, eu vou fazer a live. A primeira live, pessoal. Não sei como será essa live. Espero que seja muito legal. E terá a participação de youtubers amigos. Eu já tenho o Spartan Game confirmado. Não sei se terá mais youtubers. Se tiver o Spartan Game, tranquilo. Porque o Spartan Game é muito, muito gente boa, pessoal. E eu tenho o canal dele aí também. Com o canal destaque. Entre no canal dele e veja os vídeos aí. Que são muito bons também. Bem, desde já queria agradecer a todos. Queria desejar aos meus inscritos uma boa sorte, pessoal. Vou pedir também para quem não é inscrito e está vendo esse vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Pois vai ajudar muito, mas muito, o meu canal. E sem contar que servirá de informações para os seus colegas inscritos. Aqui, pessoal, eu tenho uma banner do canal. Diga o que vocês acham dessa banner. Eu gostei bastante. Está muito bonita. Está muito fera mesmo. Bem, é isso, galera. Vou ficar por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um gostei, é claro, né? E compartilhe esse vídeo, pessoal, como eu falei. Vai ajudar muito os colegas de vocês que ainda não ouviram esse vídeo. É isso aí. Valeu, falou e até mais.